Fala galera, beleza? João Hencar aqui na área, vai virar mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, bora pra mais um vídeo dos melhores nomes em skins aqui pra vocês. Então, escrito foda, já deixa like no início do vídeo. Então bora! Vamos começar pela P250 Franklin, que é a galera renomeia para Gabin Wallet. Temos também a Tec 9 Isaac, que a galera renomeia para Headline. Bom, o próximo a gente tem a Dual Bereta e Choque Urbano, que o nome dela em inglês é Urban Shock. E se você pegar a palavra Dual de Dual Beretas e a palavra Choque em inglês e juntar elas, você fica Dual Shock, que é o nome do controle do Playstation. Bom galera, bora pra skin da nova caixa, que é a Cano Curto Limelight, que a galera renomeia para Nike. Pra quem não sabe, Nike é uma marca esportiva, que produz tênis. A próxima a gente tem a UMP45 Riot, que a galera renomeia para Riot Games. Pra quem não sabe, Riot Games é a desenvolvedora do League of Legends, né? O famoso LOL. Para a P90 a gente tem a Porte de Elite, que a galera renomeia para Tropa de Elite. Esse é criativo, hein? Outra de P90 a gente tem a P90 Forma de Madeira, que a galera renomeia para Pau 90. Para famas, temos a fama Spulse, que a galera renomeia para Pussy. Bom, pra pro K47 a gente tem a K47 Rebelde, que a galera renomeia para Sigmund B. Isis. Pra quem não sabe, Isis é uma organização terrorista. Bom, da parte da AWP a gente tem a AWP Corticeira, que a galera renomeia para Coldzera. E também temos a AWP Asimov, que a galera renomeia para Afimose. Ou temos a AWP também Deus Minhoca, que a galera renomeia para Deus Piroca. E também temos a AWP Linhas Vermelhas, que a galera renomeia para RedTube. Temos a Scar 20 Cardíaco, que a galera renomeia para Ataque Cardíaco. Bom, bora agora para as armas Default, que não precisa de uma skin específica para ser renomeada. Temos da Tec9, que a galera renomeia para Dedo de Punheta, por ficar ficando várias vezes. E também temos a P Nojenta, que é pela P90 ser uma arma nojenta, então P Nojenta. Ou temos a AWP Pro, por ser Pro na AWP. Então, AWP Pro. Temos outra da AWP, que seria Drop por Fallen, né? Então, para você dropar, teria que ser por Fallen mesmo. Ou temos a Scarlett Johansson, que é para a Scar 20. Que, para quem não sabe, Scarlett Johansson é uma das atletas mais bonitas de Hollywood. E também temos para as Tecos. Tanto pode ser para a Scar 20 ou para a G3S G1, que a galera renomeia para Taco Taco. Porque quem não sabe, Taco Taco é um jogador da Luminosa Game, agora SK Game. Que já usou em alguns jogos profissionais a Teco Teco. Bom, para a parte da C4, nós temos It's Not A Bomba, né? Isso não é uma bomba. E também temos um número famoso, a gente tem o código da C4, né? Então, imagina você colocar esse número. 40028922, novo som do japonês, que vai dar a Playstation 3. Reconheceu? Bom, se você não reconheceu, então você não é dessa época. Então, temos também o For Cake, tá? Que é a palavra C4, né? C-A. Então, For Cake. Para quem não sabe, Cake é bolo. Então, For Cake. E também temos No Ninja, please. Sem Ninja, por favor. Ou Press F10 to defuse, né? Pressione F10 para defusar. Para quem não sabe, F10 você sai do jogo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e quer que tenha mais vídeos dessa série aqui para vocês. Não esqueça de deixar seu gostei, seu favorito aí embaixo. Que isso ajuda demais na divulgação. Sabe que a divulgação é muito importante, sabe disso. E também não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos aqui para vocês. Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. E fui. E se inscrever no canal.